E nós voltamos com o programa Mobiliza de hoje que debate as políticas de mobilidade urbana com a participação de Emílio Merino Domingues, que é arquiteto, doutor e consultor da área de transportes, Danieli Votto, que é gerente de relações estratégicas da Embraque Brasil e Diogo Ferreira, que é arquiteto da Metroplan, responsável pelo plano de integração de transporte e mobilidade urbana. Para contribuir com o nosso debate, nós vamos acompanhar a análise de dois políticos envolvidos com este tema aqui no Estado. Nós entendemos que o Estado, como ente federativo, precisa fazer a sua parte, precisa também trabalhar num assunto de mobilidade. E a Comissão Especial, antes mesmo das manifestações, do mês de maio e junho, já protocolava o plano estadual de mobilidade, já formava a Comissão Especial para tratar desse respectivo tema. Nessa semana, nós reunimos pela última vez a Comissão Especial. Reunindo a Comissão Especial, a gente aprova o respectivo relatório. Aprovando o respectivo relatório, nós aprovamos o substitutivo do plano estadual de mobilidade, que num primeiro momento não estava absorvida as opiniões da população e que nesse momento estão respectivamente inseridas. Em seguida, obviamente, protocola o substitutivo que tramita nessa casa, dando condições mais uma vez de Assembleia Legislativa a trabalhar. O marco legal é extremamente importante. Sem o marco legal, nós não conseguimos operacionalizar e cobrar. Chego a dizer que o único espaço em que você hoje encontra as outras pessoas é no teu ir e vir diário. Portanto, a rua se tornou o espaço da democracia prioritária hoje. A maioria das pessoas hoje, no seu deslocamento diário, encontra as outras. Fora disso, ela está isolada, ou seja um pequeno grupo de trabalho, ou em casa, sozinha ou com a sua família. Então, o momento que ela se reconhece como um agente público e troca ofensas, troca gentilezas, opressões, discute os direitos, é no trânsito necessariamente. Então, isso significa que a mobilidade urbana não é uma discussão técnica apenas de como integrar os modais, de como priorizar a X ou Y modal de transporte. É mais uma discussão de justiça, da ocupação do espaço público, que a rua é limitada, então ela precisa ser dividida, deveria ser dividida de forma igual, na medida da quantidade de pessoas que utilizam, coisa que não acontece hoje. A rua, praticamente dois terços dela, é destinada para um grupo pequeno de pessoas que se desloca com o seu automóvel individual. E oprimindo a maioria das pessoas, 60%, 70%, que se desloca com o transporte coletivo. Nem vou falar da bicicleta, que nem espaço tem ainda na rua. Então, há uma discussão de justiça e, portanto, política que envolve a mobilidade urbana. E por isso, os temas são tão efervescentes. O que mais prevê, Emílio, o plano estadual de mobilidade urbana, citado agora pelo vereador Vinícius Ribeiro, que coordena essa comissão formada por deputados estaduais para discutir a mobilidade. Porque, assim, além de garantir o acesso universal aos meios de transporte, como se pode promover essa diversificação dos modais? Especificamente, hoje de tarde, temos a última reunião da Comissão de Mobilidade da Assembleia Legislativa, onde será aprovado o relatório final, digamos, dessas 12 audiências públicas que a gente realizou na Assembleia Legislativa. Portanto, a lei da mobilidade urbana do estadual, especificamente, que corresponde ao plano, será em consonância com a lei federal, não pode ser diferente, temos que estar em consonância. Portanto, se recolhe grande parte das grandes diretrizes que tem a lei federal, mencionando, por exemplo, a integração das políticas públicas de uso do suelo com as políticas de mobilidade, que, neste momento, cada um vai por seu lado, integrando-la de forma integralmente. E, depois, vi questões que antes não haviam sido consideradas como o transporte de cargas dentro das próprias cidades, importante, o transporte não motorizado, incluímos o que é a parte da gestão pública, a integração metropolitana, o que é importantíssimo. Esta manhã discutíamos com o ex-governador Rigoto, em relação às áreas metropolitanas, especificamente, e como deveria ser sua gestão e a criação dessas autoridades metropolitanas de gestão, que é o que se está propondo. Portanto, o relatório da comissão vai nesse sentido, incrementar grandes partes da vivência, especificamente, a customização que estamos fazendo com cada uma das cidades que participaram, cada uma das organizações que participaram, para poder ter um plano estadual de mobilidade que se adeque especificamente à nossa realidade gaúcha. A Lei Nacional de Mobilidade Urbana, Daniela, ficou muito tempo, há 17 anos, tramitando no Congresso Nacional e, finalmente, no ano passado, saiu do papel em 2012. O que nós já evoluímos, mesmo que tenha sido um espaço pequeno já de legislação, de colocado em prática, e o que ela contém de diretrizes, para que a gente possa falar um pouco sobre essa lei nacional? Porque ela determina o que fazer, mas ela não determina quem deve fazer. Ela determina o que deve ser feito, de modo bem amplo, geral, determina a questão dos planos de mobilidade, que são muito importantes para as cidades. Assim, como fazer, quais são os princípios, a participação popular é muito importante. E ela destaca, sim, quais são os entes responsáveis. Os municípios são os grandes protagonistas dessa mudança toda, junto com o governo federal. E eu acredito que a entrada dos governos estaduais, porque eles estavam um pouco perdidos nesse campo todo, é muito relevante, porque nós estamos vivendo essa questão das regiões metropolitanas, das áreas conurbadas, que é relevantíssimo nós termos uma identidade regional, metropolitana, onde nós possamos trabalhar, porque as cidades hoje, elas se comunicam de uma maneira, quase não se dá para saber a diferença. Então, essa lei aprovada depois de 17 anos de tramitação, ela tem muitos avanços. Ela é uma lei que, claro, sempre pode ser melhorada, tudo sempre pode ser melhorado. Mas nós temos uma transparência nessa lei hoje, que nós não tínhamos há um tempo atrás. E justamente esses seminários que estão acontecendo pelo Brasil, promovidos pelo Ministério das Cidades, em parceria com as cidades, elas promovem a capacitação dos gestores locais, dos gestores municipais, que eu acho que isso é uma coisa boa que a lei está trazendo. A possibilidade do gestor local, que às vezes não tem tempo, pelo dia a dia conturbado, de sentar, parar, pensar, analisar quais são as melhores propostas. Quem é que está falando sobre mobilidade de uma maneira diferente, moderna? Quem é que está trazendo as soluções? Vamos olhar este cardápio, vamos ver onde é que nós estamos, no que nós podemos melhorar. Então, eu acho que nesse ponto a lei é muito boa. Muito boa no sentido de trazer à baila uma discussão que não pode mais ficar esquecida. E as ruas mostraram em junho que não vai, essa questão não vai sair tão facilmente, assim, da esfera de conhecimento das pessoas. Então, eu acho que a lei, ela trabalha com esses princípios de igualdade, de transparência, de políticas públicas de qualidade. E nisso ela inova e é muito bom para o Brasil. Quais são, Diogo, os desafios políticos para que essa lei seja realmente colocada em prática e cobrada pela população? Acho que o desafio, além de político, é até cultural por parte das empresas também, não só politicamente falando. O que eu quero dizer? Hoje em dia, existem várias cidades na região metropolitana, inclusive, que tu, visualmente, numa foto de satélite, tu não consegue ver exatamente onde é que está a fronteira de uma cidade para a outra. Existe uma linha que limita um município com outro, Gravataí com Cachoeirinha, Alvorada com Porto Alegre, mas essa linha não é vista por nós, pessoas, nas ruas, mas pelo sistema ela é vista. Porque existem ônibus que não cruzam um município com outro, então o usuário acaba sendo prejudicado por isso. O que acontece é que ele pode sim querer atravessar a rua, num outro município e numa outra padaria. Então, é... e visitar um amigo, alguma coisa do tipo. Então, por que o usuário é punido por isso? Então, isso é uma coisa que, no caso, existem várias equipes na Metroplana trabalhando nesse projeto, no caso, na parte de rede, a equipe com quem eu estou trabalhando. A gente fez uma análise no que já foi feito no passado, que no caso seria o Pitmurby, que é um plano integrado, que há muitos anos atrás já vem batendo nessa tecla, que deveria haver uma integração de transporte entre todos esses sistemas. Só que esse plano de transporte, esse Pitmurby, ele é bem completo. Ao mesmo tempo, ele foi feito há muito tempo atrás e, para aquela época, ele foi bem completo. Hoje em dia, a gente tem outros sistemas dentro de cada município. A gente tem um sistema isolado. Além de ter um sistema metropolitano, a gente tem cada município funcionando com cada um com o sistema. Isso acarreta em sobreposições, em ônibus que fazem praticamente o mesmo trajeto que os usuários não conseguem saber. Então, acaba que você tem um ônibus lotado e um outro que está vazio. O usuário, às vezes, não pode pegar esse ônibus que está vazio para fazer um certo trajeto, por uma questão de que um sistema é diferente do outro. Ou, às vezes, simplesmente ele não sabe que aquele ônibus poderia servir para ele.